Olá pessoal, eu recebi muitos pedidos para repetir a cestinha de São João, a cestinha feita com rolinho de papel higiênico. Realmente ela ficou muito linda, muito fácil e você não gasta quase nada. Eu não lembro quantos rolinhos eu gastei nessa, mas dependendo do tamanho da cestinha você gasta mais, gasta menos, dependendo de como você queira fazer, tá? Peguei um papel, papelão, risquei em círculo, recortei e fui cortando as tirinhas do rolinho na base de um centímetro mais ou menos cada tirinha e fui colando com a cola quente. Você também pode usar a cola branca, mas demora mais um pouco, eu usei a cola quente e fui colando e intercalando um por dentro, outro por fora e fui fazendo uma trança tipo um zigue-zague aí. Como eu falei, não é difícil. Eu sou a Lê da Artes e Reciclagem, aproveita, se inscreva no canal, deixa seu like e ativa o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo aqui. Então, gente, eu fui fazendo isso na sexta toda até subir o papelão embaixo, tá sujo de tinta, mas não tem problema, fica embaixo, se você quiser pinta ou então forra com feltro, que não tem problema nenhum, tá? Olha como é fácil. Gente, é muito fácil. Então, me pediram para repetir, como eu já tenho aqui três, eu não queria fazer mais outra, então eu resolvi repetir o vídeo aqui para vocês. Olha que não tem nenhuma dificuldade, tá bom? Muito fácil mesmo. E vai colando aí com a cola quente. Depois que eu subo, eu vou dobrando essa parte aí, para finalizar, e vou colando por dentro. Todas as pontas, eu vou colocando a cola quente, e vou colando para dentro. A sua festa de São João vai ficar linda com essa decoração. Eu tenho um vídeo aqui no canal da decoração que eu fiz do São João do ano passado, ficou perfeita. Com todas as peças artesanais, todas que eu fiz. Pego um pedaço de tecido, colo com a cola quente, e colo para dentro. E também faço o fundo aí, forrando com o tecido também. E vou colando tudo com a cola quente. Mais fácil do que isso, gente. Eu acho que não existe para você decorar a sua festa. Tem mais ideias aqui no canal. Olha que legal. Finalizo com a corda de sisal, para dar o acabamento. Também usando a cola quente. Muito fácil de fazer. Em alguns minutos, você tem uma cestinha linda para decorar. Pode fazer na última hora, no dia do São João. Olha a cordinha de sisal aí. Finalizando. E vou finalizando do meu gosto. E você também pode decorar aí a seu gosto, tá? Eu aproveito a corda de sisal e faço as alças da cestinha. E vou colar com a cola quente. Faço isso nos dois lados. Olha que fofa, gente. É uma ideia muito fácil, muito linda. E agora, eu aproveito o pedaço de tecido para fazer lacinhos. Amarro com a corda de sisal. E está pronta a cestinha. E está pronta a cestinha. Muito linda. E você pode colocar milho dentro. Pipoca. Pode colocar amendoim. Olha que fofa, gente. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Compartilhar o vídeo com seus amigos para ajudar o canal a crescer. E tenham todos uma boa festa junina. Olha aí. Rolinho de papel higiênico. Aguarde os próximos vídeos.